Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. Compartilho com vocês uma história muito legal da Eva Furnari. Não confunda. Não confunda mochila chocante com gorila mutante. Não confunda velhota nariguda com gaivota bigoduda. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Não confunda picolé salgado com jacaré mimado. Não confunda peteca violenta com meleca nojenta. Não confunda careca banguela com cueca amarela. Não confunda cabelo curto com camelo surdo. Não confunda cenoura fugitiva com vassoura criativa. Não confunda o vizinho do Nicolau com o padrinho do Juvenal. Não confunda ovelha abelhuda com abelha orelhuda. Não confunda cachecol de borboleta com caracol de maleta. Não confunda coceira de porquinho com banheira de patinho. Não confunda vaca empacotada com paca avacalhada. Não confunda queijo e uma mordida com beijo de despedida. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir. Se inscreva no canal, deixe seu like. Beijos e até a próxima! E aí!